E aí senhoras e senhores, Perebinha Júnior jogando muita bola no Esporte Recife Episódio de hoje senhoras e senhores, temos o Galo Mineiro, temos o Vascão da Gama, o Vitória E olha só, aí vai começar a danadinha, a Copa do Mundo 2026 Arena MRV naquele esquemia, naquele gramadinho lindão de uma nova arena né Um novo estádio aí do futebol brasileiro, Perebinha se eu não me engano nunca jogou por aqui Mas tá doidinho pra jogar e começar com o pé direito Pra galera que tá curtindo a série, vocês já estão ligados né Pra vir de boa, adora no like e já pra se inscrever, ativar o sininho, me seguir no Instagram Lembrando que você pode virar membro do canal agora mesmo por apenas R$4,99 E ter acesso a todos os novos episódios do Perebinha com muito mais antecedência né No momento que eu tô gravando por exemplo, já tem 3 vídeos preparados pros membros Então se torne membro agora se você puder, mas se você não puder pode ficar tranquilo Os vídeos vão sair pra galera toda na ordem que a gente tá seguindo todo dia 18 horas E ó, esse aí é o Gogol's Pet, melhor pet da história, link na descrição Ele atualiza o seu PES 2021 de uma forma absurda Com 20 narradores brasileiros diferentes, com mais de 16 mil faces, mais de mil estádios E você adquirindo por esse link, ainda tem direito a tutorial de instalação e suporte via WhatsApp E qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no Instagram que eu respondo todo mundo E além disso, tem várias outras opções de patches caso o seu PC não rode esse PES 2021 Tem 2013 e 2017, galera do FIFA tem o EAFC e também obviamente os option files pra galera dos consoles Pericão embrasado, já deu tapa de lado ali, vamos lá esporte Pericão dominando, é pra começar voando baixo Tem jogada ali ó, o Pericão pediu no chão, ela veio E ele soltou a trambucada, a bambuzada, a sapatada, nada, nada Tem cobrança de escanteio, tem Pericão de cabeça O cara tá buscando esse golzinho ali numa bola de escanteio E tamo melhorando né, antigamente a gente nem chegava a tocar na bola Pode ser uma boa agora hein, se o time embalar nesse contra-ataque Periclis já pede, vamos pra dentro, já cortou pro meio, tem opção O passe é excelente pro Romarinho, mas o Romarinho não é o Romário Aí tem uma diferença de no mínimo uns 100 metros ou muito futebol Porque o Romarinho é ruim, muito ruim Bora esporte, Pericão, tava impedido hein, saímos do impedimento Periclis ali, nossa, mandei, eu errei agora né Mandei aí pro Fabrício Domingues no contra-pé dele Batida curtinha, vacilei também Opa, nossa véio, eu jurava que esse goleiro tinha pé Ele pegou mano, chama o VAR, chama o VAR Esse cara pegou essa bola fora da área, será que não? Será que não molequeada? Olha o lance, Pericão chegando, goleiro Mas no limite o danado ó No limite da grande área e depois ele foi muito esperto Ele se levantou e deu uma recuadinha pra tocar ela de mão ó Quando ele saiu já tava dentro da grande área Esperto Bora time, tem controle ali de jogada, tem Pericão Dominando, tocando de ladinho daquele jeitinho Temos que buscar o golzinho da vitória Olha o Periclis, ui Olha o que ele fez ali no efeito O golaço do Romarinho Eu nunca critiquei Esse é o camisa 11 Erdô do lendário Romário O cara que carregou o Brasil no tetra Agora o Romarinho aqui Usando a número 11 Ah, que isso? Será que ele vai chegar nos mil gols? Caraca, acertou um chutaço Vai saindo na frente E graças a um bom lance, né? Um bom passe Vem mais uma chegando Do Pericão Ah, eu já ia comemorar Quando eu bato no peito aqui, mano É, podem ter certeza É porque eu acho que vai ser gol e não tem erro Mas dessa vez foi na trave Pericão Vai garoto Tô contigo Perebinha Júnior já pediu Já domina E o goleiro danado Perebinha chegando na primeira trave Subiu de cabeça Na junção das traves Eu tô falando, mano Esse cabecinho de fósforo aí Esse cabeçudo Ele tá ficando bom, mano Ele vai meter o gol dele de escanteio Agora foi no limite Essa grande vitória diante do galo Nos levou de volta A liderança do brasileiro 24 pontos E é isso Ilha do Retiro O molecão Que tá querendo fazer gol Aí fora dos gramados Também Pericão Em breve a gente vai saber Mais notícias Nesse episódio ainda Vamos saber como tá Esse rumor aí de namorada De uma periquete Uma periquete pro Perebinha Será que tá dando rolo mesmo? Será que o Perebinha é pegador? Tem bola Pericão Pericão embrasado na cara do goleiro Tá dentro É dele É gol Do esporte Pericão O malvadão Mete um a zero Pra cima do Vascão Aí nessa jogada Fabrício Domingues Mandou O 48 Cutucou Lá na frente Pericão Colocadinho Sem chance Pro goleiro Aí Péricles Segurando Tentando Quem é que vem? Rui Olha só A jogada de efeito Que a gente fez Mano É um maluco ali Da ponta direita Não quis correr na bola Vai passando aí Já da metade Do segundo tempo Perebinha vai comandando Mais uma vitória Pro esporte Aqui ele toca bonito Toca de letra Já domina e inverte Haha Vai dominando Já manda essa Pericão Pra cima deles Pericão Tenta o passe Protegiu Ganhou Fuzilou O guardo É gol do esporte Ele O Tigrão O Tigrão O Pitibuzão Ah lembrou hein Lembrou o antigo personagem aí O nosso lendário Pit Pitibu Que metia gol pra Chuchu Agora É o Perebinha Aí ó Perebinha Júnior Dividindo Ganhando E soltando A canhotinha Tá mano Tá que tá chegando Essa bola Léo Pelé Tá ali Cruzamento pro pericão Ele ia mergulhar Ó mano O Léo Pelé Que joga pra caraca Na moral Não dá pra passar dele não Fim de jogo O Perebinha Distribui um gol Atrás do outro E o esporte Vence por 2 a 0 Na ilha do retiro E agora Senhoras e senhores A verdadeira E última Convocação Pra Copa do Mundo O Perebinha Vem mostrando Potencial E estamos Obviamente Convocados Pra Copa do Mundo Por enquanto A gente é reserva No Brasa Mas vai que chega Na Copa E a gente começa A jogar bem E tem essa chance De ser titular O Perebinha ainda Não fez gol Pelo Brasil E a torcida Aí do esporte Mano Os caras tão Comemorando Aliás do esporte Não É do Vitória A gente tá jogando No Barradão Estádio Manuel Barradas O famoso Barradão Vamos pra cima Do Vitória Pra terminar Esse que é o último Jogo antes De começar a Copa Pra deixar O esporte Na liderança Do brasileiro Antes do Pericão E jogar Vai ser maneiro Vamos lá Pericão já passa O garoto já domina Vai pra cima deles Pericão Protege Marcação em cima Fiquei sem espaço Tentei Eu tinha que ter feito Alguma jogada Mais jogada Mais jogada Mais lance Pericão Pediu essa Subiu De cabeça E o goleiro Defende Moleque Tá ficando bom Nesse quesito Também Eu tô falando Isso já Alguns episódios Vamos time Tô contigo Pericão Pericão Vai Pericão Isso garoto Retoma Retoma essa posse Aí pro esporte Já recebe O moleque Vamos pra cima Ajeitou Tocou Pra fazer Tá dentro É do Ruiz Não valeu Não 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 Tá valendo Vamos ver Tá Tá bem impedido Muito impedido Tem mais Mano Tem mais Rapaziada Mete essa bola Na frente Pericão Pericão De primeira Defende O danado Desse goleiro Opa Opa Aqui tem cruzamento De cabeça Tá dentro E vai Que vai Metendo Um a zero É o Dalbert O nosso Williams Do Paraguai Williams Não espanhol Williams Brasileiro Cara subiu Bem ali Na moral Jogada ali Pela direita O Pericão Ficou ali Recuado Saiu do lance Deixou ela Pro Romarinho Cruzamento Perfeito Vamos time Sobara Sobara Mete marcha Vai chegando O esporte Pra cima Do Vitória A gente vai Terminando aí Essa primeira Fase do brasileiro Antes da Copa do Mundo Deixando o time Muito bem encaminhado A gente vai surpreendendo Os favoritaços Ao título Pericão Tentou chegar Não chega Cara Bola quadrada Mano Perderam Bola ali Pericão Já ajeitou Bonito Limpou A jogada Deixadinha Vamos O pai passou Vai Vai Nossa Mano Passou por mim Não tinha ninguém ali Volta Pericão Vamos ajudar Rapaziada É jogo complicado Só tá um a zero O Vitória Atenta O Vitória O Vitória Atentava Que a bola Tá no esporte Aí Perication Já tocou Vai chegando Ah Mas faz o Corrigão Idiota Eles erram o passe Pericão Tabelou Passou Romareixão Toma essa bola Manda um calcanhar Pericão Na canhota Na canhota Bateu de direita Eita mesmo garotinho Vamos pra galera Vamos pra galera É gol Do esporte Manda beijinho Oh Esse beijinho aí Será que é pra Periquete Será Será que o Pericão Tá mandando Beijo pro Afer O primeiro Afer do Pericão E vamos rapaziada É naquele esquema Aí o Pericles Já vai ajeitando Essa limpa Abriu espaço Tocou a frente O time toca a base Joga a base De música Perebinha Júnior É pra comemorar Mesmo o goleirão Que a jogada Foi boa E a defesa dele Foi melhor ainda Tapa de calcanhar Chute de primeira Do Perebinha O esporte Tá com uma defesa Espetacular Né mano O time toma Muito pouco gol Mas muito pouco mesmo E aqui Perebinha Três minutinhos De acréscimos Bota pra correr Irmão Acelera Perebão Bora pra dentro deles Garoto pra dentro deles Cortou Segurou Vem o Reinaldo Tentei Ah cara Tentei o drible Mas demorei a executar Cara Deu o bote Antes que a gente Fizesse o movimento Fim de jogo Fim de jogo De momento De momento De momento 16 gols Fim de jogo Fim de jogo Chile 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 Tem outro grupo Tem outro grupo Com Itália Hungria Irã México Espanha Turquia Senegal Uruguai Portugal Dinamarca Marrocos Estados Unidos E manos Agora vamos conhecer Um pouco da infância Do Perebinha Júnior Principalmente Na adolescência Pouco antes De se tornar Jogador profissional De futebol Perebinha Mano Ele é pra frente Ele tinha uma Periquete E se liga aí Na saga dele O Perebinha Tem que chegar Em casa E passar Pela sogra Se a sogra Ver Vai dar B.O Vamos passar Batido O Perebinha Ali Tá como criança Obviamente Não é o Perebinha Avatar normal E essa aqui É a Suposta Periquete É a menina Que o Perebinha Tá querendo Namorar E ó Chegou a hora A hora Do pericão Chamar a Hayley A Periquete Pra sair Eu posso falar Vamos dar uma volta De carro Ou roubar O carro Do pai Do Perebinha O lendário Perebinha Mano O Perebinha Pegou o carro Do lendário Pereba Bom Vocês estavam ligados Que o Perebinha Quem assistiu a série No passado O pai Do Perebinha Júnior Era meio exótico Mas olha só o carro Que ele arrumou Todo rosado Tá mais pro carro Da Barbie Vamos lá Opa Opa Consegui Opa Isso Tem que beijar E parar Antes de bater Para Para Conseguimos Bateu o carro Mas a gente conseguiu E é isso mano Olha só Quer dar uma volta O Perebinha Mandou mensagem Cara Eu vou dizer Tipo Tá tipo Aquela cena Do Homem-Aranha O Perebinha Júnior Novinho Com a Periquete E será que realmente Isso aí no futuro Vai dar uma parada Lembrando que o que a gente Tá mostrando aqui É a infância Do Perebinha Júnior Antes dele virar Jogador Obviamente E será que Essa aí é a Periquete Que realmente O Perebinha Acabou casando E foi com Essa mina Isso aí a gente Pode descobrir Pra frente Se vocês quiserem A continuação Também Dessas histórias Mostrando o passado Do Perebinha Depois a gente Vai mostrar o presente Também Fora do gramado Se vocês quiserem Tamo ficando por aqui Primeiro link Na descrição Você adquire o melhor Patch da história Pra PES 2021 De PC É o que a gente Joga 100% atualizado 20 narradores Mais de 16 mil faces Mil estádios E muito mais Tamo junto Rapaziada Tem outros Patch aí também PES 2013 E 2017 E EFC E também Os option files Pra galera do console Além dos jogos Valeu Até a Próxima Deixa o like E vire membro Pra assistir o próximo Episódio Agora mesmo Move Tchau.